Salve meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Renato Tialian e eu venho aqui nesse vídeo fazer um convite a todos vocês, curso, teologia, aprendizado, dicas de Umbanda, convido a vocês se inscreverem no canal falando de Umbanda e também acessarem a plataforma www.psuead.com.br tem muita coisa boa, muito curso, muita instrução, muita forma de você crescer, se evoluir na espiritualidade, na religiosidade como um todo, sem amarras, sem preconceitos, somente o crescimento e a evolução, um axé meus irmãos.